Olá, bom dia. Estamos no regresso do programa Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. A nossa convidada é Marisa Matias, eurodeputada e candidata presidencial pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Vamos ver se terei o apoio do Bloco de Esquerda. Espero bem que sim, mas essa decisão ainda não está tomada. Recentemente o seu colega de partidos, José Gusmão, disse que nas próximas eleições presidenciais é tempo de derrotar Marcelo e a Marisa Matias disse presente, recordando que foi a Marisa que enfrentou o presidente da direita nas eleições de há cinco anos. É uma candidatura para marcar o espaço do Bloco ou esta é uma candidatura para derrotar Marcelo? Bem, eu não é a primeira vez que me apresento, não é a segunda vez, como toda a gente sabe, e tal como há cinco anos eu apresentei-me num contexto de crise. Obviamente estamos a falar de uma crise de contornos muito diferentes, aquela que vivemos atualmente, mas a verdade é que se em 2016 havia uma outra pandemia, que era uma pandemia de imigração forçada de muitos jovens e não tão jovens para fora do país por falta de recursos, agora estamos a viver novamente uma situação difícil. E eu apresento-me nesse contexto. Eu apresento-me num contexto de procurar trazer para o debate político e para um debate importante, como é aquele que vamos ter das presidenciais, soluções concretas para a crise, propostas de alterações estruturais que nos permitam não andar sempre de crise em crise, sem termos uma sociedade protegida, sem termos condições a nível dos serviços públicos essenciais, sem termos quem trabalha devidamente protegido. Eu acho que o papel de qualquer Presidente da República é, obviamente, contribuir para soluções, é assumir essas soluções. O Presidente da República tem um papel um bocadinho reduzido em termos práticos no nosso sistema. Que soluções é que um Presidente pode propor num contexto deste? Bem, e não fugindo à questão e diretamente à questão que coloca, eu não sei, à questão inicial, articulando-a com esta, eu não sei ainda se Marcelo Rebelo de Sousa será a candidata, ainda ninguém sabe. Imagino que sim e, portanto... Todos achamos que sim, que é só uma questão de tempo, não é? Exatamente. E nesse contexto, eu creio que é importante também olharmos, por exemplo, para aquilo que tem sido esta crise e percebermos qual tem sido o papel do Presidente da República. Eu não concordo que seja um papel muito limitado. É um papel limitado, obviamente, pelos deveres que estão definidos, não é o governo do país, mas é um papel que nós, aliás, temos vindo a ver cada vez mais, é um papel que é importante e determinante e que ajuda, como estava a dizer, pode ajudar ou não a resolver crises e a encontrar soluções para as crises. Nesta crise que estamos a viver e ao longo deste último mandato... Acha que o Marcelo tem ajudado? Eu acho que teremos visões diferentes. Eu quero deixar já bem claro que acho que o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa foi incomparável e houve vários momentos em que nos encontramos, nomeadamente na tentativa de dar visibilidade e voz aos cuidadores informais, que é uma luta justa e que está ainda por resolver na sua totalidade. Por exemplo, na questão relacionada com os sem-abrigo, que é um outro problema estrutural da sociedade e não esqueço também o papel que teve Marcelo Rebelo de Sousa quando fez cumprir a vontade democrática do povo português a seguir às eleições e que foi uma crise política que se arrastou e que houve um contributo importante do Presidente nesse sentido de fazer cumprir a vontade democrática do povo português. Mas qualquer crise tem vários eixos de intervenção e eu creio que há três eixos que são esenciais. Um dos eixos tem a ver com os recursos que necessitamos para responder à crise, tem a ver da forma como olhamos para o setor financeiro. E desse ponto de vista, eu não esqueço também que o Presidente esteve ao lado da solução que foi encontrada para o Novo Banco e que foi uma solução que penalizou e muito o povo português e o país. Porque estamos a falar de uma solução que foi articulada entre a Comissão Europeia, o Governo português e o Presidente da República. E nesse sentido, é uma prova clara da dimensão que pode ter um Presidente na intervenção. Um segundo eixo passa claramente pela proteção dos serviços públicos essenciais. E como esta crise pandémica nos mostrou, um dos mais essenciais é o Serviço Nacional de Saúde. E eu também divirjo daquela que foi a tomada de posição do Presidente, quando a discussão da nova Lei de Bases de Saúde fez pressão para manter as parcerias público-privadas dentro do Serviço Nacional de Saúde. E nós bem vimos, com a crise pandémica, que no primeiro momento, na primeira dificuldade, o que os privados fizeram foi fugir e abandonar quem mais precisava e foi o Serviço Nacional de Saúde Público que deu a resposta a quem necessitava. E há um terceiro eixo ainda que tem a ver com a proteção de quem trabalha. Ou seja, nós continuamos a ter, na sequência da intervenção da Troika, sobretudo, mas continuamos a ter uma desigualdade laboral enorme que penaliza muito quem trabalha e que não tem essa proteção. E mais uma vez nesta crise vimos como os precários foram os primeiros a sofrer os impactos da crise. E o Presidente não esteve, por exemplo, ao lado de lutas importantes. Recordo a luta da Cristina Tavares, que foi assediada de forma inaceitável pela entidade na qual trabalhava. Recordo o caso das trabalhadoras da Triunfo. Eu estive a reunir com as trabalhadoras, foi ao encontro delas, mas não me esqueço da imagem que elas tiveram correr atrás do Presidente para lhe poder dar uma palavra. E, portanto, num mandato marcado por tanta presença, algumas das ausências tornam-se bastante visíveis. E depois há ainda a questão estrutural, a democracia, que me parece a mim essencial, que tem a ver com os direitos e as liberdades. E, obviamente, temos posições também diferentes e creio que é de conhecimento de toda a gente. Como, por exemplo? Como, por exemplo, o respeito por todas as famílias, independentemente da forma como são compostas, o respeito pela dignidade na hora de morrer, a questão tão essencial como os direitos das mulheres e em lutas que já travámos neste país, nomeadamente no que diz respeito à interrupção voluntária da gravidez. Enfim, há várias áreas em que temos uma visão diferente. Dito isto, acho que nós estamos muito habituados e habituadas, infelizmente, em que em momentos de crise haja quem tire para o debate público um conjunto de inevitabilidades ou de distrações para nos desviar a atenção daquilo que é o essencial debater. E, portanto, creio que ao fazer esta confrontação, que é uma confrontação baseada em princípios comuns, mas é uma confrontação de um espaço democrático, estamos a contribuir para poder fazer o discurso daquilo que realmente importa. E esta é uma escolha que tem que ser tomada e, volto a dizer, tendo o Marcelo Rebelo de Sousa desempenhado um mandato exemplar, há outras formas de olhar para aqui e, volto a dizer também, creio que é papel do Presidente ou da Presidente poder ajudar a encontrar soluções em todos os momentos e, em particular, em momentos de crise. Há cinco anos a Marisa teve o melhor resultado de um candidato do Bloco nas presidenciais, mas a regra em Portugal é as segundas candidaturas terem piores resultados que a primeira, à exceção foi Cavaco Silva, que à segunda foi eleito. Porquê que aceitou este desafio? Pelas razões que já disse. Acho que estamos a viver um momento crucial na sociedade portuguesa. Como deve imaginar, eu refleti muito e ponderei muito antes de avançar com esta candidatura, não é Dani Meleve, mas acho que temos que estar disponíveis e eu estou disponível para fazer esse debate daquilo que importa e das soluções estruturais que temos para a crise. Em termos de resultados, sinceramente, o que eu penso é que nós estamos num contexto político diferente, serão umas eleições difíceis, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas são também as eleições que mais precisam de um debate sério porque a crise não acabou com a política. Ao contrário do que se possa imaginar e que se tenta fazer muitas vezes, mas não acabou com a política e, portanto, neste momento e neste contexto, penso que o debate político torna-se ainda mais exigente e que as pessoas merecem que esse debate seja feito em torno dos problemas concretos e das soluções concretas e não em torno de distrações, de mentiras ou de inevitabilidades que não é o que vem ao caso para uma eleição do meu ponto de vista. Será um debate mais exigente e eleições mais difíceis. Em 2016 conseguiu 10,12% dos votos. Uma candidatura à presidência da República é sempre para ganhar, mas há uma pressão maior de, no mínimo, manter este resultado? Eu acho que nós estamos num espaço político muito aberto e eu espero bem, e sinceramente quando me apresenta, apresente também com uma intenção clara de dar a voz às pessoas de esquerda e espero bem que esse debate seja feito e que se possa ter a clarificação necessária daquilo que é o que está em cima da mesa. E procuraremos sempre, eu procurarei sempre, como é evidente, trazer esse debate ao maior número de pessoas possíveis, mas eu, como sempre, também já há cinco anos, não farei esta campanha a falar só para as pessoas, farei esta campanha sobretudo a ouvir as pessoas. Aliás, a apresentação é um espelho claro disso, é mostrar como tantas pessoas estiveram na linha da frente, tantas pessoas que não pararam num momento de crise, e falo, obviamente, não só de profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico, terapeuta, auxiliares de saúde, mas falo também das pessoas que trabalham na limpeza, das pessoas que recolhem o listo, das forças de segurança, enfim, áreas que foram tão afetadas como trabalhadores precários ou trabalhadores da cultura ou os cuidadores e as cuidadoras informais que não tiveram essa resposta e isto é, obviamente, uma lista muito reduzida. Mas ao fazer esta apresentação é que eu creio que há espaço para a decência na política portuguesa, para a dignidade, para o humanismo e há espaço para se enfrentar aos problemas com honestidade. E dar a voz às pessoas, creio que é uma batalha que nunca estará perdida, independentemente do resultado, e obviamente procurarei que o resultado seja o melhor possível. E esse resultado melhor possível é também um resultado para ultrapassar André Ventura? Não me fale nesse senhor, por favor. Eu não vou falar nele, porque acho que, sinceramente, é isso. Não me fale nesse senhor. Eu ouço muitas vezes dizer que está para representar o português comum e, na realidade, não vejo outra coisa a não ser estar ao lado dos interesses financeiros. E devo dizer que, enquanto deputada do Parlamento Europeu, pude trabalhar nas várias comissões de inquérito em relação aos offshores e, nessas comissões de inquérito, encontrei lá a empresa com a qual trabalhou até há muito bem pouco tempo, André Ventura. E, portanto, esse é um senhor, do meu ponto de vista, vigarista e cobarde e que não está ao lado do português comum. Está, sim, ao lado daqueles interesses financeiros que todos os dias assaltam o português comum. E, portanto, é por aqui que fico e não creio que seja tema para mais. Mas, olhando para o crescimento da direita, o crescimento nas intenções de voto, acha que é uma boa estratégia que existam, pelo menos, já três candidatos à esquerda? A candidatura de Marisa Matias, a Diana Gomes e a do PCP, que será conhecida no sábado? Eu acho que é um sinal de democracia que hajam muitos candidatos e candidatas e ainda bem que assim é. Nós estamos a falar de uma eleição, nós estamos a falar de uma nomeação em que todos os espaços políticos possam ser manifestados e, sinceramente, acho que este é o momento e, sobretudo, à esquerda é preciso uma afirmação das diferentes propostas e, obviamente, as pessoas terão condições para decidir, mas não vejo nenhuma razão para que não se apresentem. Aliás, até posso ir mais longe. Acho que, de certa forma, é surpreendente que o Partido Socialista não apresente candidato ou candidata a estas eleições. Mas tem sido um bocadinho a estratégia do Partido Socialista de achar que os candidatos apareçam e não tomar uma posição. Acha normal num partido com a dimensão do PS? Eu não vou comentar, obviamente, as decisões internas, só acho que este é o momento que precisamos afirmar a esquerda e, obviamente, temos muitos problemas importantes para debater. Não estou a excluir dessa lista de problemas que temos na sociedade portuguesa a necessidade de derrotar a extrema-direita porque ela é uma necessidade real e urgente do ponto de vista da salvaguarda democrática do nosso país até, mas não vou discutir essas opções. O que eu estou a dizer e que, repito, é que acho que haver várias alternativas que possam consolidar o espaço da esquerda é uma boa notícia, não é uma má notícia. Mas a Marisa e a Ana Gomes têm muitos pontos em que se tocam, percurso como eurodeputadas, o combate à corrupção, o alvo branqueamento de capitais. O que é que as distingue? Bem, na realidade sabem e eu não vou negar porque é uma, aliás, uma amizade a qual me orgulho bastante. Somos amigas, eu gosto muito da Ana Gomes e desejo-lhe a maior sorte, além de mais, acho mesmo que isso é evidente para toda a gente que estamos a falar de uma relação que foi uma relação mais do que profissional, que foi uma relação que se construiu como uma relação de amizade também. Mas, como disse, eu estou para apresentar propostas concretas e de mudança estrutural para responder à crise que eu acho que cabe no mandato e no Presidente da República na sua função. E desse ponto de vista nós teremos muitas coisas em comum, mas temos também muitas coisas nas quais podemos fazer um debate em relação a alternativas concretas. Se nós olharmos, por exemplo, para aquilo que é um elemento fundamental, como é a política europeia, percebemos que há pano para mangas para podermos fazer um debate sério, honesto e que mostram essas diferenças. O facto de nós estarmos, por exemplo, ainda hoje, quando temos as soluções da União Europeia de resposta à crise, estarmos ainda e sempre a falar de uma questão que não fica resolvida, que é a questão da dívida, porque tudo o que são recursos que estão a ser disponibilizados, até que existam recursos próprios, não é mais do que o novo instrumento de dívida. Estamos a majorar, a agravar a nossa situação de país endividado e, portanto, acho que é fundamental, por exemplo, trazer o debate da reestruturação da dívida, é essencial para pensarmos o futuro deste país, ou questões que têm a ver com a própria revisão dos tratados e questões que têm a ver com a opção e a estratégia pelos recursos próprios, porque nós não nos podemos esquecer que, e sendo favorável aos recursos próprios, que aquilo que está a ser apresentado na perspectiva, digamos assim, mais do Bloco Central, é uma opção de recursos próprios que nos coloca primeiro a ir buscar dinheiro às emissões de carbono, logo um tiro no pé imenso no combate às alterações climáticas, que é, obviamente, um combate que nós temos que ter pela frente, portanto, creio que há medidas estruturais suficientes para podermos debater sem nenhum drama e sem nenhum problema. E depois de debater, e sei que já estamos ainda nesta fase muito inicial da apresentação de candidaturas, mas são duas candidaturas que depois podem confluir numa desistência em favor uma da outra. Creio que a Ana nunca me pediria isso e eu não lhe vou pedir isso seguramente, acho que é espaço. Muito bem. Regressando aqui à incerteza em torno da candidatura de Marcelo, como é que viu o empurrão que foi dado pelo primeiro-ministro a Marcelo Rebelo de Sousa ainda em maio deste ano, sentiu de alguma forma que foi uma traição do primeiro-ministro aos seus parceiros de esquerda? Volto a dizer, não comento, acho que esse é um tema, não comento, ou seja, as opções e as razões, obviamente, como já disse, comento, acho que no momento em que é preciso afirmar a esquerda e é preciso afirmar políticas de solução concreta que responda às necessidades das pessoas e volto a dizer, é essencial em qualquer momento e no momento de crise, precisamos ainda mais disso, é estranho essa demissão do Partido Socialista, mas é até onde eu vou, não quero de forma nenhuma estar a entrar mais em detalhes, essa é uma decisão interna, não é a mim que me cabe. Que erros é que acha que têm sido cometidos pelo atual Presidente? Já falou de coisas positivas da atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, encontrei erros. Volto a retirar, eu acho, está um bocadinho na linha do que já disse, não quero repetir-me muito, mas creio que tem a ver precisamente com a visão que nós temos da sociedade, do respeito pela Constituição, do respeito pela proteção da democracia que é distinta e eu não estou com isto a dizer, obviamente, que não somos os dois democratas, não é nada disso e não quero que haja sequer esse equívoco e agora percebi enquanto estava a falar que podia haver essa leitura e não é nada disso que eu estou a dizer. Obviamente estamos a falar de pessoas com valores democráticos e só que distintos e diferentes, de interpretação diferente e eu, em relação a isso, volto a dizer, em três eixos fundamentais de resposta à crise e de procurar soluções para as pessoas que vivem em Portugal, eu creio que o Presidente não esteve do lado que era mais necessário. E aí volto a repetir, na questão dos recursos que são necessários para investirmos em salários, em pensões, para proteger os mais velhos, como nós estamos a ver, infelizmente, nesta pandemia, é uma das áreas onde é preciso fazer um investimento e uma reestruturação completa da nossa sociedade, porque não é possível, nem sequer podemos imaginar um contexto em que para quem é mais velho ir para um lar é uma ameaça e não há uma proteção, isso é só um dos exemplos, mas neste contexto, que nós precisamos de recursos para tudo isto e continuamos a precisar, creio que o Presidente ainda está muito ao lado do sistema financeiro, dos interesses financeiros. E em relação aos serviços públicos, volto a repetir, só para consolidar, a questão da opção por manter as parcerias público-privadas no Serviço Nacional de Saúde, acho que não nos ajuda, em relação à proteção do trabalho, às vezes não é só por ação, é também por omissão. E aí creio que era uma área em que o Presidente deveria ter tido uma intervenção muito mais consolidada. Acha, como disse o Jornalismo de Sousa no encerramento da Festa de Mavante, que Marcelo pode querer promover uma aproximação entre PS e IPS e, portanto, favorecer políticas de direita? Repare, eu não falo de futurologia. Em relação ao futuro, o que me preocupa verdadeiramente é que possamos ter instrumentos para cuidar do nosso futuro e cuidar do futuro de toda a gente e isso é o que é relevante. Não sei, muito provavelmente pode haver alguma intenção, mas eu não estou dentro da cabeça das pessoas para saber se vai ser um mandato diferente ou não. Nem preciso disso, acho que basta uma avaliação deste mandato para perceber que há espaço para visões diferentes e alternativas diferentes e respostas diferentes. Temos vivido um bocadinho sobre a ameaça de uma crise política, que o Presidente diz que não pode existir e, portanto, não ameacem. Eu, Primeiro-Ministro, ameaça. Acha que vamos viver uma pré-campanha neste ambiente de crise política? E como é que se resolve? Bem, eu estou a acompanhar, obviamente, com muito interesse o que se está a passar, como é evidente, acho que toda a gente está, mas, do meu ponto de vista, as crises políticas evitam-se, não se antecipam, evitam-se, procuram-se soluções para as crises políticas e eu creio que, aliás, desse ponto de vista e falando de presidenciais, é precisamente o papel de um Presidente da República ou de uma Presidente da República, que é ajudar a contribuir para soluções. E como é que esta se evita? Com um acordo entre o Bloco e o Governo, próximo a menos, está? Não vou falar sobre isso, peço desculpa, mas não vou falar sobre isso. Podemos falar noutra entrevista. Mas é importante para um candidato presidencial saber o que é que defende em termos de estabilidade da legislatura, que é uma das coisas que está aqui um bocadinho. O Primeiro-Ministro colocou em cima da mesa no debate do Estado da Nação ao apelar à esquerda para um acordo de legislatura. Acha que esse acordo é possível e desejável? O que é importante é encontrar as soluções mais robustas e mais necessárias para proteger os cidadãos, para proteger quem trabalha, para proteger os serviços públicos. E eu creio que é nesse caminho que se evita uma crise política, se quiser que lhe diga. Uma forma de evitar é encontrar soluções robustas que tenham apoio maioritário no sentido dessa proteção que é tão necessária. E nós estamos a ver bem os impactos na vida das pessoas e por isso é essa a forma mais direta que ocorre para responder a um cenário de crise política. De todas as formas, não creio que, seja qual for o desfecho, sejamos perante uma situação de uma instabilidade ou de uma não-legitimidade. Temos muitas situações e, portanto, creio que o Governo continuará sempre em perfeitas condições para exercer o seu mandato. Quais é que são, agora olhando para a frente, em termos presidenciais, quais é que são os desafios para esta campanha? E também como é que espera chegar aos eleitores numa campanha que será muito diferente no contexto de pandemia? Como é que olha para esse desafio e como é que espera dar a volta e fazer passar as suas mensagens? Bem, uma coisa é certa, não vou deixar de ouvir pessoas seguramente e de ir ao encontro e contatar com as pessoas em contextos muito diferentes do que aqueles que conhecemos até agora. penso que toda a gente, não só nas campanhas eleitorais ou na vida política, mas na vida e sociedade, tem que se adaptar aos novos tempos e nós estamos a aprender a adaptar-nos e as atividades políticas e partidárias não são imunes a isso e, portanto, terá que ser uma campanha de contornos muito diferentes, creio eu, mas sem, com isso, eliminar a proximidade social. Porque distanciamento físico não é distanciamento social, é muito diferente e, portanto, a proximidade tem que se manter, mas creio que será um desafio para toda a gente, para mim também, como é que isso se faz ao mesmo tempo que mantemos todas as normas de segurança e de respeito pela saúde de toda a gente e isso vai ser, obviamente, um conto muito diferente. Quais são os temas principais que podemos esperar a ouvir a Marisa Matias trazer para esta campanha? Os temas são os temas estruturais de defesa da democracia, dos direitos, das liberdades e, obviamente, como disse, soluções estruturais que passam não só pela questão dos recursos financeiros e de maior redistribuição e de maior justiça social, fiscal, mas também a proteção dos serviços públicos, a proteção do trabalho, que, volto a dizer, é das questões que temos por definir e estamos a pagar um preço enorme por não termos definido ainda essa proteção e tudo isto num programa mais global de combate às alterações climáticas e nos prepararmos para um futuro sem crises ambientais ou pandémicas, porque depende muito de nós tentar evitar a repetição daquilo que estamos a viver neste momento. O crescimento de movimentos populistas também é uma preocupação que trará para a campanha? Claro que sim, mas... E é importante. Na União Europeia também, especificamente até com o Eurodeputada... Em todo lado é uma preocupação. Na União Europeia, fora da União Europeia, vemos bem o que se está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil e em outros países, mas também dentro da União Europeia, em Portugal. Isso é uma preocupação. Mas eu acho que também o que a história recente nos mostra é que de cada vez que a esquerda se distraiu e foi atrás da resposta ao populismo, em vez de trazer propostas concretas e soluções concretas para a vida das pessoas, perdeu. E eu acho que não podemos abdicar de maneira nenhuma de continuar a apresentar essas soluções por muitas distrações que tentem pôr no nosso caminho. Portanto, às vezes o responder... O responder demasiado pode fazer crescer o populismo. Eu creio que não nos ajudei em nada retirar o centro da política e da discussão política daquilo que são os problemas concretos das pessoas e das soluções que precisamos para encontrar. Aliás, muitas das vezes, essas distrações são trazidas precisamente para desviar dos problemas concretos. E, nesse sentido, a resposta é com política, com a ação concreta e não é andar atrás de uma agenda que não diz nada às pessoas e que seguramente não lhes vai trazer nenhuma solução. Portanto, o eixo da esquerda é a esquerda e não uma resposta à direita ou à extrema-direita? Eu acho que as respostas fazem-se pelas alternativas políticas que são colocadas em cima da mesa. E, portanto, desse ponto de vista é uma resposta à extrema-direita e à direita, mas é pelas alternativas concretas e diferentes que colocamos em cima da mesa. Em 2019, na campanha para as eleições europeias, dizia que a União Europeia estava minada pela corrupção. continua a pensar assim, provavelmente, e até que ponto o combate à corrupção vai fazer parte da sua campanha e vai apresentar propostas concretas? Eu trabalhei toda a minha vida e, no Parlamento Europeu, toda a minha vida política, partidária e de representação, obviamente, em áreas e em domínios em que o combate à corrupção é elemento central. Há pouco referi as questões relacionadas com as comissões de inquérito que fiz parte e, portanto, eu creio que é sempre um tema que não sairá da mesa, digamos assim, enquanto tivermos problemas tão importantes para resolver e tão estruturais dentro das instituições e das portas giratórias entre o setor privado e os representantes e até mesmo governos e instituições. Isso é, obviamente, um tema central, mas entendo esse como um combate transversal em todos os domínios. O Governo apresentou, na semana passada, um plano que está em discussão pública anti-corrupção. Não sei se já teve a ocasião de o ler com mais detalhe. O que é que pensa desse plano? Ainda não tive a oportunidade de ler com o detalhe todo que queria, seja como for, independentemente de poder fazer uma avaliação porque não posso fazê-la. Acho que são precisas medidas e propostas de combate à corrupção e, por isso, as propostas que possam vir, acho que se devem ver e ponderar e considerar como contributos necessários. Não sei se está suficiente ou não, porque não tive a oportunidade de ver em detalhe. Uma das questões que se fala muito e, neste momento, provavelmente também se está a falar mais, porque há um caso em concreto no combate à corrupção é a questão da delegação premiada. O Governo diz que a proposta que apresenta não é propriamente delegação premiada, não implica um perdão de um crime, mas apenas a redução de penas. Acha que é um tipo de procedimento necessário ao combate à corrupção? Acho que há sempre muitos mecanismos e muitas formas e, se calhar, muitíssimas formas de combater a corrupção antes de chegarmos a essa. Em relação à atelação premiada, penso que está visível para muita gente os efeitos perniciosos que podem existir numa medida com essas características. Nomeadamente, muitas vezes, eliminar peças fundamentais e centrais desde uma investigação e libando-as por causa da denúncia de outras pessoas e o caso do Brasil é um caso exemplar do ponto de vista dos efeitos perniciosos de uma medida com uma delação premiada. Agora, depende de quais são os contornos que estão aí a ser considerados e, volto a dizer, eu não vi em detalhe. Delação premiada propriamente dito não é propriamente uma coisa que eu pudesse apoiar ou que alguma vez apoiarei. Outras medidas de combate à corrupção, como disse, não é porque esta seja mais sonante que é a mais importante, não sendo de lação premiada, volto a repetir, ou seja, tendo outros contornos que não são diretamente aí, não estão diretamente aí, mas não gosto de falar de coisas que não conheço em detalhe e, portanto, terei que ver com mais atenção e peço desculpa por isso, mas terei que ver. Na próxima semana é o debate do Estado da União. Se a Marisa pudesse fazer o discurso do Estado da União, mas só em minuto e meio, como é que diria que é o Estado da União? O Estado da União é um Estado periclitante neste momento, é um Estado difícil e é um braço de ferro entre governos onde já resta muito pouca solidariedade e cooperação e a prova disso ficou com a discussão que tivemos para o Fundo de Recuperação, que ficou muito aquém daquilo que seria necessário em termos de montantes e em termos da forma como foi apresentada, acabou por ser um resultado, do meu ponto de vista, que só confirma a desigualdade que temos na União Europeia, porque para se aprovar um fundo de recuperação teve-se também que aumentar rebates para os países ditos frugais, para a Alemanha e, portanto, na realidade, o que nós estamos a assistir é a uma União Europeia que ainda não conseguiu fugir de um colete de forças que nos prende cada vez mais a um projeto que teima em não querer responder às vidas das pessoas e, portanto, nós precisamos de rever os tratados e se eu tivesse possibilidade de fazer essa proposta, o que eu faria era uma revisão concreta dos tratados, era uma verdadeira e real política de combate às alterações climáticas e políticas concretas de cooperação em áreas onde ainda nem sequer tocámos, como, por exemplo, as transações financeiras ou o fim dos offshores, desde logo no espaço europeu, que já era um contributo muito grande e, obviamente, creio que desse ponto de vista a União Europeia não pode continuar a interferir nos países na forma como executam os seus recursos, seja nos serviços públicos, seja na proteção do trabalho e tudo isso precisa de ser reconsiderado e, portanto, a União Europeia, neste momento, está num momento crítico e, dependendo da forma como vamos responder a esta crise, eu acho que é o próprio projeto europeu que está em causa e já o disse e reafirmo, porque não considero que se possa continuar muito tempo num projeto que é tão, mas tão desigual e tão arbitrário, ai, não consigo dizer as palavras, arbitrário e tão injusto da forma como trata não só os países, mas também as populações. Mas ainda consegue olhar com esperança para esse projeto? Eu sou uma otimista trágica e, portanto, acho sempre que as coisas podem ser melhores e procuro trabalhar para isso, mas neste momento não estou nos momentos mais entusiasmantes em relação ao projeto europeu. Contudo, acho que pode ser melhor, sim. É preciso trazer mais a União Europeia para Belém? É preciso trazer, acho eu, é mais Belém para a União Europeia, é mais instituições nacionais e decisões democráticas que são aqui tomadas para a União Europeia. É nós podermos afirmar opções claras e concretas, não é, por exemplo, termos que aceitar no final para termos um fundo de recuperação, afinal acabamos por aceitar os cortes na política de coesão ou os cortes na política agrícola, quer dizer, que são áreas que precisam tanto e aquilo que era inaceitável passou a ser aceitável para podermos aceitar o fundo de recuperação que ainda não sabemos como é que vai ser pago, mas como pode ser só pago ainda através de instrumentos de dívida, que é um problema enorme. E desse ponto de vista, é, acho que, com profunda tristeza perceber que neste braço de ferro que tivemos recente, em que está em causa o próprio projeto europeu, em que está em causa às vidas de tantos europeus numa situação pandémica, numa situação de pobreza a aumentar, numa situação de desigualdade a aumentar, etc., o que vingou foi a proposta dos ditos frugais, que são frugais às custas do dinheiro dos outros, como é evidente, e não a proposta de mais solidariedade, de recusar os cortes na coesão, de recusar os cortes na agricultura, que foi colocada em cima da mesa numa determinada fase pelos países do Sul, mas o que vingou foi mais uma vez a versão egoísta da União Europeia que temos. E, desse ponto de vista, o que nós precisamos é de afirmar mais a nossa voz em Bruxelas e não o contrário. Quando ouvimos a Comissão Europeia em relação ao Novo Banco, vimos o que é que aconteceu e os exemplos podiam continuar por aí. Muito obrigada, Marisa e Matias. Nós voltamos para a semana com o outro convidado. Obrigada. Obrigada.